Um, dois, um, dois, três e... Um beijo durante aquele amor Meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas o caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender do que é o amor Eu não sei lhe explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija Ai que delícia! A noite a nossa estrela faz Você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Uma história de um pobre A princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nossos olhos de amor Nossos gestos de amor Que me balançam e me despertam Sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija A noite a noite a noite A noite a nossa estrela A noite a nossa estrela faz A noite a nossa estrela faz você brilhar Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija Quando você me beija O tamanho de amor Nossos versos de amor Que me balança e desperta Sendo sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Meu Deus do céu Meu pai